Olá eu sou a Maria Sandra do canal novidades mineira hoje eu quero vlogar para vocês mais um vídeo o que eu faço com 1 kg de trigo aqui a minha massa já está pronta ela é com 1 kg de trigo mas essa massa já está no canal então eu vou estar modelando aqui algumas rosquinhas para estar assando é de costume aqui da minha casa de todo toda semana eu fazer pelo menos 1 kg de trigo para assar para a quitanda daqui da minha casa aqui a minha massa ficou descansando por mais de duas horas estava um dia muito quente essa massa aqui eu fiz ela tudo manualmente no canal já tem ela no passo a passo vou estar aqui fracionando essa massa para estar modelando algumas rosquinhas e um pão de forma aqui como a minha massa está bem hidratada eu vou jogar aqui na minha bancada um pouco de farinha de trigo geralmente eu gosto só de untar a minha bancada com um pouco de óleo mas como ela tá tão hidratada hoje resolvi jogar um pouco de trigo e vou estar bolando aqui a minha massa para que ela venha se formar uma bola vou assim amarrando as pontas aqui observa o quanto essa massa estar bem hidratada vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que usei aqui para que você possa elaborar essa massa em casa ela é uma massa que dá para fazer pães e rosca e até mesmo rosquinhas frita fica maravilhosa com essa massa estou aqui fracionando para estar modelando algumas rosquinhas e vou mostrar para vocês como é fácil modelar essas rosquinhas é uma mesma massa e cada modelagem parece que tem um sabor diferente essa essa daqui é só fazer um cordão desta maneira vou fazer oito rosquinhas eu acho que cada bolinha dessa que eu pisei aqui tinha umas 400 gramas faço assim como se formasse um 8 observa daí vou arrumar aqui direitinho e a parte que está para cima eu coloco para baixo e aqui está para baixo para cima ficou modelada a nossa rosquinha eu vou modelar mais uma para que possa acompanhar daí sempre faz o cordão observa quando essa massa está bem hidratada está bem hidratada e uma massa hidratada ela cresce bastante e é bem simples faz como um 8 e para um lado um para o outro aqui eu estou ajeitando e essa parte eu trago para baixo e aqui tá para baixo e eu trago para cima trouxe bem de perto para que veja a modelagem dessa rosquinha observa como um 8 trago para baixo e a tira que está para baixo eu trago para cima assim ficou a nossa rosquinha se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal toca no sininho para receber notificações dos novos vídeos que eu estarei postando hoje eu estou fazendo um blog do que eu faço com um quilo de trigo toda semana como eu já falei eu aço um quilo de trigo em casa para o consumo mas antes eu trabalhava com essa massa para vender e vendia uma grande quantidade de roscas assada vem modelando e colocando aqui outro dia modelarei formas diferentes de rosca porque eu vendia variedades de rosquinha para o café da tarde e eu tinha uma quantidade bastante de freguês mas com a pandemia eu dei uma parada aqui ficou modelada essa quantidade aqui vou fracionar para estar modelando outras rosquinhas que as redondinhas vou fracionando aqui eu fracionei aqui bem pequenino depois que eu havia cortado eu voltei cortando tudo novamente no meio eu não filmei para o vídeo não ficar tão longo e venho aqui modelando as nossas rosquinhas é bem simples é só abrir uma tira e após a tira estiver bem aberta na espessura que você deseja é só segurar uma ponta e enrosquear para o seu lado e pega uma pontinha prende de um lado e prende do outro e assim fica a rosquinha formada o interessante que aqui se você observar em casa no final do vídeo vai ter aproximadamente 28 rosquinhas pequenas dessas aqui que eu estou modelando redondinha nessa assadeira eu gosto de colocar 20 rosquinhas preenche bem a assadeira e rende bastante aqui nesse vídeo eu não vou colocar a cauda de brilho que sempre passo nas minhas rosquinhas mas é só você procurar no canal porque já tem a cauda de brilho que eu uso aqui quero mostrar para vocês a fermentação desta massa eu não mostrei também não eu modelando nem o pão e nem essa rosca que está aqui que é média aqui já está fermentado vou levar para o forno o meu forno deixei hoje em 200 graus aproximadamente por causa da quantidade de assadeira que eu estou colocando aqui no meu forno o meu forno ele é grande ele cabe várias assadeiras então estou colocando aqui e vai ficar assando aqui por uns 40 minutos ou melhor 35 minutos as rosquinhas e 45 minutos o pão caseiro por ele ser maior aqui eu já passei a cauda de brilho e só trouxe para finalizar e mostrar para vocês como ficou ficou uma rosquinha maravilhosa lembrando que tem o vídeo no canal tudo no passo a passo por isso eu te convido a visitar o canal e tem diversas massas tudo no passo a passo com dicas para você realizar essa receita em casa aqui eu estou finalizando com um pouco de coco mas você em casa pode finalizar da maneira que você quiser aqui já estou chegando no final de mais um vídeo essa rosquinha é muito macia não vou mostrar para vocês não é só olhar outros vídeos até um próximo vídeo se Deus assim o permitir